Pratica Karaté há 15 anos, 6 vezes campeão nacional de JKA, 4º lugar no europeu ESKA na Suíça em 2022, 2º lugar no europeu ESKA Equipa também na Suíça 2022, 3º lugar europeu JKA na Suíça 2023 e campeão mundial de Shotokan em equipa júnior nos campeonatos do mundo realizados em Matosinhos, 3º lugar em Catá Individual Júnior e 2º lugar em Catá Equipas Júnior nos campeonatos da Europa ESKA em Cádiz. Fábio Rocha